O Senhor já estava no meio da igreja de passear Quando eu subi aqui, o Senhor já estava Um dia, um dia, um dia aqui, Senhor Viveram acompanhando o meu Senhor A mesa está noz e não falta nada Quando eu subi aqui, o Senhor já estava Quando eu subi aqui, o Senhor já estava Quando eu subi aqui, o Senhor já estava No meio da igreja de passear Quando eu subi aqui, o Senhor já estava Aleluia! Glória a Deus! O Senhor já estava Sua morte ali na cruz Tudo que passou, tudo que passou Olho pra você Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Se entregando o meu lugar Não temos novas chances Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra mim Eu confio O meu amor me chama 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 Carregando a minha vida Corro pra você Corro pra você Corro pra você Corro pra você O seu amor me chama Deus te ama todos os dias Pra gente caminhar Pra gente ser feliz Pra gente dizer que Deus é bom Em todo tempo, tá? Então não olhe pras consequências Olhe pra dentro de vocês E saiba que o amor de Deus é incondicional Tá bom? Fica com Deus, se levanta E vamos que vamos cuidar da nossa saúde Tá? Um abração Vamos que vamos Porque Jesus é bom em todo tempo Louvado seja o nome do Senhor E estamos aqui, ó Só suando E é isso Bom dia, bom dia Seja feliz Saiba que Deus está acima de todas as coisas